Na rota da Anive, aquela segura relativamente fácil. Olha só, o Jisoo na rota do topo, buscando o abate, tentou ir embora o Titã, mas não tá aqui, amigo! Vai ter bolo, pode ficar! O Jisoo garante a eliminação! E que virada agora do Jisoo, quando chegou o soldano, e nota, olha o item! Lâmina de Yomus pro Goss. Olha só! É pra bater difícil com a Camille, é pra dar o Chaser, ele tá se sentindo tão à vontade nessa troca, que ele sabe o seu dano, porque ele fez o item pra poder ter um burst maior ainda, em cima do Campeão do Titã. Interessantíssimo, e agora a rota...